E depois de um dia de sol, esta quinta-feira iniciou com forte chuva aqui na região. A repórter Vanessa Mone foi conversar com a Defesa Civil, que segue em alerta. É isso mesmo, Giane. Eu estou aqui com o coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo, Edson. Edson, como é que está aqui em Novo Hamburgo a questão da chuva? Bom, no momento não tivemos problemas com relação a essa chuva que já está acontecendo aí nesse período. Não tivemos alagamento em nenhum dos pontos, nenhum dos nove pontos monitorados pela Defesa Civil. E como está o Rio do Sino? Sexta-feira passada ele já estava em seis metros, que é o nível de alerta. E como está agora? Nesse período, o rio se mantém na faixa dos seis metros. Ele, no momento, está em seis e dezenove. Acreditamos que a chuva que caiu nessa semana e a que vem ainda, que já começou a cair nesse período agora, o rio possa chegar até os sete metros. Mas acredito que ainda não vai nos trazer grandes problemas ainda. E a população ribeirinha que mora ali em torno do rio, elas devem também ficar atentas? E como é que vocês também procedem nessa questão quando a precipitação é muito grande? Bom, essas pessoas que moram nesses locais que são suscetíveis a alagamento, elas estão sempre em contato conosco. Nós estamos todos os dias conversando com elas. Elas estão cientes do local onde elas moram e também nos ajudam. Conforme vai subindo o rio ou subindo os arroios, eles vão nos informando. E vocês também recebem doações de materiais como telhas, lonas. Como o pessoal faz para quem quiser doar? Qual é o procedimento para a doação? Toda e qualquer doação tem que ser feita através da prefeitura, pelo telefone 3594-9999, e pedindo o gabinete da primeira-dama. Lá eles fazem uma triagem e repassam as doações. Materiais de construção também? Sim. E Edson, como é que é um telefone também para a emergência? O pessoal está lá no Rio, alguma coisa assim? Qual é o telefone para a emergência de vocês? Nós temos três números de telefone. É o 35877863, o 9964-3889 e o 8013-78178. Esses são os telefones da Defesa Civil. Muito obrigada pelas informações, Edson. E fica um alerta para a população que vai chover nos próximos dias. E lembrando, então, mais uma vez, o telefone de emergência da Defesa Civil, 3577863. Vanessa Mone, para o TV Fevale Notícias.